E aí rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton E viemos hoje trazer um vídeo lá do canal dos irmão, irmãos, Edith Já trouxemos alguns vídeos desse canal, cadê o título desse vídeo aqui? É melhores pérolas da dublagem brasileira por 8 minutos e 51 segundos 8 e 50 É, a gente já trouxe 3 vídeos se eu não me engano, 3 vídeos certinho no canal dele lá Esse aqui vai ser o quarto Isso O link do vídeo ali na aba está na descrição para você ir lá no canal dele se inscrever Ele já tem vários, saiu vários outros vídeos, inclusive um ontem, né? Legal Tipo, dessa mesma sériezinha que ele posta aí Ah, legal E um bora para o vídeo, quer dizer, mais uma relação Olá Qual é o seu nome? Eu sou o Rodney da Bahia Não, quer dizer, eu sou o Rodney Lataria Beleza, irmão, eu sou o Cadu Você tem o quê? 14, 15 anos? Ah, eu tenho 17 anos de idade E tem outras habilidades além do surf? Tipo, tipo o quê? Cantar e dançar? É, é É rapidinho, né? Não, meu brother, eu só surfo Se eu prego Eu não... Ai! Tá calando A mãe pra ver se quica, Clem A gente não é muito bom Eu fiquei um pouco deprimido, só isso Eu, eu vou superar Ah, eu sou uma frouxe Esse é muito bom Ah, não, ah, não Ah, sim Eu sigo aprontando Seu bebê, este é meu leite Nossa Eu achei que você fosse fêmea Viu o que eu disse? Ninguém sai daqui Ninguém jamais saiu Boas notícias, monstros Vocês vão sair Até hoje? Que legal Acho que está pronto Aquele filme é bom, aquele filme Eu vou ser papai Não Cheira isso aqui Oh cara, sai pra lá Com esse lenço melequento Seu nariz é a única chance Que eu tenho de encontrar A minha mulher Então para de reclamar E começa a cheirar Vai, cheira Anda, garoto Por acaso tenho cara De cão de caça? Caso não tenha percebido Eu sou um burro Não um cão Se eu fosse um cão Me chamariam de cão Não de burro Isso não passa no Animal Planet Fica paradinho aí Ué, não está morto não? Eu estou com pinta de morto Aí maluco Eles matam tudo que se mexe Tu está indo para onde? Para as fazendas Mel Tratar de um assunto muito importante Eu vou para o Lasca Sou Zé Picardo Olha lá tudo que é Zé Sangue bom, meu irmão E você, amigo? Ele está morto mesmo Ah, tá Vamos comer quando chegarmos lá Está demorando muito Eu vou fazer um lanchinho Não faz isso Ele vai te cortar Ele não é comida Ele é meu bicho de estimação De estimação? É um animal que não se come Chamamos isso de crianças Caralho, mano Mano, que isso Nossa, esse filme Lixo Não dá para te ajudar O que eu vou fazer? Eu não quero virar em frente de parede Calma, cara Não vai rolar Não vai? Não com esses chifres Qual é o problema com os meus Mas foi doeu O quê? Hein? Eu virei um descifrado Agora para mim Não olha para mim Eu sou a aberração Eu sou o monstro Fedozorante Tá, eu tenho Fedozorante Fedozorante Tem sovaco de bode? Não E bafo de cobra? Tem Capricha no fedor Sem formalidades, irmãos Minha humana está em perigo E eu Oh, o que é isso aí? Ah, é Desculpa Quer cheirar o meu antes? Você estava no outro Você não é daqui, é? Oh, para aí Senhor Lobo Posso chamá-lo assim? Pode me chamar de Sheila Gosto de caminhar Esse mestre não é uma obra diática Seu rosto me parece familiar Ando muito pela floresta E o que faz para ganhar a vida, senhor Lobo? Eu sou pastor E tem mais Espera aí Hum, que cheirinho é esse? Parece uma coisa doce Fiona Suculenta Gostosa Aí, está falando da minha mulher Você está esperando o quê? Não sei não De repente é algum milagre Senhor, nos aproximamos do alvo Mas capitão, eu acho que... Você está questionando a minha liderança, recruta? Não, senhor Que pena Porque eu respeito um soldado raçudo Sério? Então eu acho que... Ô, 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 ô Segura a sua fibra aí, ô bicho grande Olha só para você Ainda é tão adorável Se existe uma coisa que deseja muito Ou alguém que realmente quer ser Saiba que a única pessoa que pode te atrapalhar É você Eu? Pega Você conhece, né? Ela é a promotora da cidade e minha noiva O quê? Brincadeira Ela só gosta da minha carroceria Aí, quem disse que você vai? Você dá sorte? Eu tenho cara de otário? Como, cara de povo? Se eu arrancar suas anteiras e usar para comer macarrão Quem vai ficar grilado? Você ou eu? Eu te amo, Glória Eu sempre te amei Nossa A Glória está com Nossa É É como alguém ama viajar Ou ler um bom livro Ou viajar Etc, etc Em letras miúdas, tá bom? Feito, aperta aqui Eu não tenho muito tempo O Hercos e o Hercos Eu estou com a agenda cheia Vou viajar no Carnaval Me expõe logo Não, Caio Um tigre chegou na nossa frente Olha o olhinho dele Espera aí Está com cheiro de morto mesmo Nossa É claro que não há motivo Para violência Desde que estejamos unidos Trabalhando em equipe Então agora eu quero que todo mundo Venha aqui fora e empine de ano Enquanto eu faço uma pequena pausa O que ele está fazendo? Ah, eu estou achando que é o número dois Ô tio Nisse Vai ver que eles mudaram Eu só vou dar uma voadinha lá Para ver como é que é Tá fofinha Mas se cuida, tá? Leva um casaquinho e um facão E cuidado com os forcados E não dá mole para ninguém comer teu cérebro não, hein? Melhor não dar na vista, linda Observa só Como quem não quer nada O senhor sabe quantas calorias Tem nesses camarões? Ah não, pelo amor de Deus É verdade, é verdade E a outra coisa que A minha irmã teve um bebê E eu fiquei com ele Porque ela faleceu E aí o bebê perdeu os braços e as pernas E agora é só um cotogo Fale de você Tem vivido feliz Eu vi um meme desse trechozinho Tô muito bem Eu faço quatro refeições E olho bastante antes de atravessar a rua Tiro soneca à tarde E tomo surra Nossa Toma surra? É, ela me dá uma surra Bem dada Às vezes cinco por dia Nossa E pedras Pedras? Aham Pedras da fronha Um idiota vai descer no topogão Me diga que não é o nosso, idiota Olha só Não permitem animais no cassino Então eles devem estar disfarçados Olha lá Olha só pra isso Que dona mais esquisita Esquisita é pouco É uma desgraça Tela Desenha aquele homem vestido de galinha É o homem galinha É o nosso homem Não é à toa que eu não vou com a cara daquela galinha É, com licença senhor Eu represento um pouco Caraca, isso aí tá ruim Tá só um medo Ah, o pior aqui Ah, o pior aqui Ah, que bom Doutor, sou eu, porque eu cometo crimes com direção e magnitude. Ah, é? Eu me chamo Brick. Muito prazer, Brick. De onde você vem? Eu sou do Acre. Eu sou esquicho. Você, eu tiro meu chapéu com prazer. Só vim falar isso. Agora, vou pegar o meu banquinho e sair de mansinho. Bom dia, Ginger. De volta das férias? Eu não estava de férias, Betis. Estava em confinamento solitário. É bom quando conseguimos dedicar um tempinho pra gente, né? Ninguém brinca com as garotas. Essa aí é a voada. Aê, garotas. Tem leite quente? Brincadeira. Ah, não. Não, 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 não. Isso é ruim. Isso é muito, muito ruim. Isso é muito ruim. Eles nunca acertam o meu nariz. Ô, meu. Tá afim de comprar um Solex? Legal, que legal. Você tem aqui que seja de grátis? Esse sorvete de pistache é cortezinha? É wasabi. Wasabi. Ah, não sei não. Você que tem que me dizer. Isso é bom demais da conta. Ah, acabou, mano. Acabou. Cara, é muito bom ver essas animações. E tipo assim, a dublagem brasileira é muito top. Assim, tem um, tem vezes que eles erram e tal, mas quando acerta a piadinha ali é muito bom, cara. Tipo, a referência a uma gíria e tal de alguma região do Brasil. Todo mundo conhece, né? Cara, muito bom. Então, eu penso que é muito legal trazer isso, cara. Muito bom mesmo, cara. O vídeo, o vídeo sensacional é da hora, porque, como a gente já falou, traz coisas que você nem lembra mais, tá ligado? É muito bom, cara. A animação é muito da hora. Tem desenhos que, tipo, uma grande parte eu assisti, outra não. A da menina ali que tava sendo espancada, eu acho que eu não assistia, cara. Não, tipo assim, eu conheço a obra, já assisti, mas não assisti as cenas que mostrou aqui, tá ligado? Eu não sei nem quantos filmes tem daquela... É porque passava desenho, né, na TV. É, eu não leio muito bem. Se você souber, mano, comenta direitinho, por favor, fala isso aí, na moral. Cara, muito bom. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o seu like. Isso aí, velho. Comenta pra gente reagir, também ajuda a nós e tchau, tchau. Tchau, tchau.